Oi gente, tudo bem? O JP refazendo um registro, um flagrante aqui no Pesquipag Lago da Serra. Olha só o que eu estou filmando aqui. São umas capivaras que existem aqui, mas antes de eu começar a mostrar esse vídeo para vocês, peço a vocês que se inscrevam no canal do youtuber do JP do Araguaia, clique no sininho aí onde está vibrando para você receber outros vídeos e deixe um like aí, né? Então, simbora! Olha só, dois, quatro, seis, sete capivaras. Essas capivaras são aqui da região e são soltas na natureza, o habitat delas. E aqui é um dos lugares onde tem vários lagos aqui, no Pesquipag Lago da Serra. Olha aí o Fragana aqui. Vamos acompanhar então essas capivarinhas aí. Simbora, JP, só você mostra para a gente a quantidade e as belezas que tem em Barra do Garças e toda a região. Olha aí que coisa fantástica. Talvez você, morador da Barra, talvez nem tinha visto essas existências dessas capivaras aqui. Mas são cuidados com o maior carinho pela equipe aqui do Pesquipag Lago da Serra. Ninguém põe a mão. Essas aqui são uma das atratividades que tem aqui no Pesquipag Lago da Serra. Olha aí como é que elas são. Mancinhas, estão soltas na natureza. E a Eliana faz questão de cuidar com o maior carinho desses animais aqui. Até porque fica aqui ao lado do Pártir da Serra Azul. É o habitat dessas capivaras. Está aí. Essa aqui sozinha desagarrada. Deixa eu chegar aqui pertinho para vocês. Capivarinha, dá uma olhada para cá. Deixa nós filmar a sua cara. Vem cá, moço. Foge não. Olha aí. Agora para distinguir se é macho ou se é fêmea, é que são elas, tá? Mas está aqui. Estou girando para vocês o equipamento aqui. Olha aí que coisa linda aqui, ó. Olha aí. Eita coisa. Eu gosto de filmar os vídeos dos animais da natureza, né? Bom, essa aí vazou. Deixa eu ver as outras. Cadê as outras? Cadê? Ah, está ali. Olha elas aí. Vão entrar aqui agora. Estão preparando para entrar no mato. E come, viu, gente? Nossa, aqui é um dos maiores roedores que tem da natureza, né? Parece até uns preazinhos. Mas são as capivaras. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar. Será que eu consigo entrar aqui para me filmar elas? Deixa eu ver essa aqui. Bom, entrou. Deixa eu ver se eu consigo entrar com equipamento aqui sem derrubar, né? Então, está aqui. Estou descendo com o drone. Deixa eu mostrar direito aqui para vocês o que elas estão fazendo aqui no meio desse mato, né? Está sujo, mas faz parte do habitat dela. Na floresta elas ficam assim, ó. Geralmente em bandos e onde tem bastante água. É por isso que a mãe natureza nos dá o privilégio, né? De ver tanta beleza assim na natureza solta, né? E aqui no Pesquipag, Lago da Serra. Bem aqui. Quem vai para o Parque da Serra Azul, quer fazer uma visita, vem aqui. Vem deliciar, comer um peixe gostoso. Um prato à la carte. Uma cervejinha daquela estupidamente gelada. E o atendimento que tem aqui. Bom, está aí. JP registrando mais uma vez um fragante aqui. JP filmando aqui as capivaras. No Pesquipag, Lago da Serra. Então, já que eu já mostrei para vocês. Deixa eu tirar o time de campo, né? Mostrar aqui a beleza. E eu cheguei justamente à tarde, onde o sol dá o ar da graça. É no entardecer. Se pondo aí atrás da serra. Olha que coisa. Olha que imagem, gente. Por isso que eu peço para vocês sempre me acompanhar aí no canal do YouTube. Se inscreva aí se você não é inscrito. Clique no sininho para estar recebendo novos vídeos. E deixe um joinha, deixe um like aí. Porque eu faço questão de mostrar os lugares mais bonitos e exóticos aqui da nossa região. Olha aqui que lugar lindo e bonito. Que é o Pesquipag, Lago da Serra. A gente tem vários vídeos meus filmando aqui o Pesquipag. Mas dessa vez, estou aqui mostrando para vocês o fragante. Da que a gente pegou aqui essas capivaras. Então, vamos aproveitar e mostrar para vocês aqui de cima. Vocês não cansem, eu tenho quase certeza. Porque os vídeos são bem feitos do JP do Araguaia. E somente você me ajudando aí a divulgar o meu canal do YouTube. Eu estou também em várias plataformas. Como no Instagram, Twitter, Facebook, canal do YouTuber e também no TikTok. Só você colocar JP do Araguaia aí que você vai encontrar aí. Valeu gente, olha aqui. Quero agradecer a vocês. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTuber do JP do Araguaia. Clique no sininho, deixe um like. E se embora com essas imagens, eu finalizo aqui. Desejando a vocês tudo de bom e que Deus nos proteja nesta pandemia. Fique com Deus.